Baterias de celulares do Minecraft Bom, esse aqui é o Nokia Mas eu já vou substituir esses blocos por Obsidian Porque esse celular é inquebrável, cara Nokia no começo do dia Nokia de tarde, Nokia de noite E Nokia daqui 7 anos Essa é a bateria da Samsung Uma bateria que dura o dia todo No final do dia ela vai tá mais ou menos assim Bem boa, mas é só você abrir um jogo Que ela fica assim A bateria do Motorola é bem normalzinha, vai No começo do dia ela tá assim E de noite é assim Mas eu já até construí ela com bloco musical Porque do nada Essa é a bateria do LG 10 minutos depois que ele sai do carregador Ele já tá assim E quando chega a 15% Ele já desliga Essa é a bateria do Xiaomi Esse é o Xiaomi no começo do dia com 100% de bateria 3 horas da tarde com 50% 7 horas da noite com 2% de bateria E meia noite ele continua com 2% Parece que a bateria dele é assim E essa é a bateria do iPhone Que é feita de diamante, ouro e esmeralda Por motivos óbvios E além dela ser desse tamanho Ela acaba assim Ela acaba assim